Essa música eu queria dedicar a todos que são trabalhadores brasileiros que ralam E nem sempre tem o reconhecimento que merece Eu acordava às 5 horas da manhã Era o encarregado das tortas de maçã Eu abastecia os refil de ketchup Punhas, poca, colos, guaraná e o seven-up Pra que tanta disposição? Pra que tanta dedicação? Até na chapa eu já queirei a minha mão Se alguém derrama a corda, sou eu que limpo o chão Eu separava os bonequinhos da promoção E aquele palhaço eu tinha como irmão Pra que tanta disposição? Pra que tanta dedicação? Eu só queria meu retrato na parede E não usar mais no cabelo aquela rede Eu só queria chegar se a minha vez Eu só queria ser o funcionário do meio Me sapecava, frita nas batadinhas Corria pro outro lado Enchia umas casquinhas Dava o maior trabalho Prepara as refeição Com nuggets de frango X-Borgue e quarteirão Pra que tanta disposição? Mas pra que tanta dedicação? Eu só esperava a minha realização Ter a minha foto onde está aqui no balcão Sei que a justiça Sei que a justiça Valha, mas não tarda Nunca mais eu vejo aqueles refil de mostarda Pra que tanta disposição? Pra que tanta dedicação? Eu só queria meu retrato na parede E não usar mais no cabelo aquela rede E não usar mais no cabelo aquela rede Eu só queria que chegasse a minha vez Eu só queria ser o funcionário do mês Pra que tanta disposição? Pra que tanta dedicação? Eu só queria meu retrato na parede E não usar mais no cabelo aquela rede Eu só queria que chegasse a minha vez Eu só queria ser o funcionário do mês Funcionário do mês Muito obrigado